Aoba! Bom, eu sou o FBR, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Mais um vídeo de King Legacy, tava com saudade? Bom, hoje nós vamos tentar pegar alguns itens aí da raid, né? Vou ver se eu consigo ou não, porque tá meio difícil, né? Eu tentei umas duas vezes e não veio, então vamos ver se hoje vem, né? E... Você deve estar se perguntando por que ficou tanto tempo sem aparecer King Legacy aqui no canal. É porque, basicamente, eu tô viciado no Anime Fighters, né, galera? E aqui no canal, basicamente, eu prefiro trazer o que eu mais tô gostando de jogar. Cara, ficou muito tempo eu trazendo King Legacy, porque eu tava gostando muito de jogar King Legacy. Só que agora eu tô jogando bastante Anime Fighters. Isso vai mudar com o tempo, às vezes pode entrar outro jogo, às vezes pode vir King Legacy. Mas, por enquanto, tá assim, né, galera? Não quer dizer que eu vá parar de trazer permanente o King Legacy. De vez em quando eu vou vir trazendo, às vezes é... Ficar um tempo sem vir, mas eu ainda gosto do King Legacy. Mesmo acontecendo isso daqui, né? Ó, aí tá vendo? No Anime Fighters não tem isso, não tem PVP. Tá? Vamos voltar aqui, beleza? Nada aconteceu, ativo aqui. Vamos botar nosso item de corridinha, ou não? É, vou deixar isso daqui mesmo. Vamos tentar startar uma raid sozinho, pra ver se vai vir, né? É bem aqui, não é, raid? Só que era bom eu estar com outra fruta, no caso, uma Ice, talvez. Talvez uma Icezinha, né? Deixa eu comer ela aqui. Ice, Ice, Ice. Aqui, ó, Ice Fruit. Vamos comer ela. Vem aqui, ó, manda pra dentro. E Eat. Aí, ó. Comi, deixa eu ver. É, status. É, vou ter que resetar meus status, né? Vamos dar um reset aqui. Resetar com Robux. Beleza. Tá. Vamos botar aqui em defesa, power, switch, sword e melee. Beleza, pronto. Agora a gente vai lá pra cima, né? E vamos tentar fazer... O que é isso? Ah, não, eu esqueci que o hackei aqui é no Y. Tá, vamos ver aqui. Deixa eu ver que raid eu consigo fazer aqui. Ó, eu vou tentar fazer sozinho, né? Caso alguém... Caso eu não consiga, aí eu vejo se eu chamo mais alguém, encontro alguns inscritos e chamo eles, né? Mas, por enquanto, vamos tentar fazer a primeira sozinha aqui. Só pra gente ver se a gente dropa, né? E eu vou tentar fazer a normal. Não vou fazer a Easy. Porque eu acho que a Easy é mais difícil de dropar itens, né? Eu não sei se eu tô dando azar ou se realmente é difícil dropar esses itens. Tá? Golden Arena. Vou botar aqui no normal. Vamos esperar, né? Tá, vamos selecionar aqui nosso kit primeiro. Vou fazer com a Acro Seat, né? Beleza. Tá certo. Deixa eu ver. É, meu item tá certinho. Tá, vou deixar a Prestige Dagger mesmo e vamos dar um Start, né, galera? Vou botar meu Haki aqui. Vamos correr. Cadê a galera? Aparece aí, galera. Alguém vai me dar um item? Cadê vocês me dando um item? Aí, já fiz errado já. Era isso aqui que eu queria fazer. Deixa eu lembrar os ataques da Ice que eu já esqueci. Aqui. Ah, tá. Beleza. Tá. E o Z? Toma. Toma. Beleza. O primeiro, tranquilo, né? Vamos ver até quando a gente vai ou se eu já consigo zerar. Zerar eu acho difícil, porque eu tô um tempinho sem jogar King Legacy, né? Vai. Quebraram meu Haki. Tá. Aqui foi de boa. Até então tá tranquilo. Beleza. Vamos vocês aqui, ó. Tchau. Vocês já tomam. E vocês também. Beleza. Foi? Acabou? Acabou, acabou. Aqui já foi também. Usando esses ali. Usando esse aqui. E você aqui. Falta um aqui, ó. Então vai. Ah, era. Eu chuto que a gente chega até os 20, 25, hein? Não tenho certeza. Opa. Vamos aí, galera. Tá muito agressivo, rapaz. Tá. Beleza. 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 Foi. Que de boa. Falaram pra eu usar assim, ó. Que se eu usasse assim... Se eu usar em cima de mim assim... É... Dá mais dano, né? Algo assim, ó. É. Eu acho que era isso. Tá. Junta aí, galera. Junta aí que vocês vão tomar todo mundo os ataques. Conjala aí. Oxe. Tá me jogando pra outro lugar porque eu não entendo nada. Mas tá, né? Então tomem. Beleza. Foi. Acabou, né? Já estamos na wave set, já? Me regenerem. Me regenerem. Beleza. É bom que congela eles, né? Dá pra dar uma salvada. Beleza. Foi. De boa. De boa. Ó, minha vida até agora não desceu, não. Mas eu não lembro de ter dropado o item, não, hein? Não lembro de ter visto o item dropando, não. Vou mandar esse daqui, ó. Pra dar dano em todo mundo. Gema. Vou congelar todo mundo aqui, ó. Vem, galera. Nossa, cancelaram. Sério? Sério que vocês fizeram isso comigo? Tá com isso aqui. Regenera a vida. Usa esse. E vem clicando. Tá, toma. Congela todo mundo. Vem vocês aqui, ó. Toma esse congelante. E foi. E minha vida continua lá em cima, hein? Minha vida continua lá em cima. Será que esse kit aqui vai fazer eu zerar? Difícil, eu acho, hein? Olha, isso eu não entendo. Será que se eu vim muito pra cá que eu volto pro início? Ah, tá explicado. Nossa, vamos ver esse ataquezão. Dropamos alguma coisa? Não, acho que não, hein? Acho que não. Tá, recuperei minha vida inteira. Recuperei minha vida inteira. Já passou 4 minutos. Nós estamos na Wave 10. Oh, oh! Que isso? Cadê minha vida? Ah, recupera tudo aí. Beleza. Dá minha vida tudo de novo. Beleza. Congela todo mundo. Congela todo mundo. Corre pra cá. Já vem me curando. Eu tenho sempre que tá com esse... Com esse X pronto aqui. Pra me curar, né? Foi. Foi mais umzinho. Foi mais umzinho. Tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Tá. Próximinha. Nossa, bugou aqui. Vamos ver se aqui é assim. Vou já lá, galera, toda. Usar esse. Me dá minha vida toda. Quando que eu puder usar esse X, eu tô bem. Usar esse aqui. Usar o X pra recuperar minha vida. Aqui, ó. Usando esse aqui do alto é bom, ó. Me dá minha vida. Foi. Beleza. Bora, galera. Nossa, vocês são fortes, hein? Esses aqui são fortes. Nossa, errei tudo. Toma. Vamos ver você. Oi. E não dropei nada até agora, hein? Até agora, nada. Será que é muito difícil dropar isso? Galera, é... Só uma licencinha aqui, ó. Dá uma licencinha. Toma esse. Toma esse. Toma esse. Aí vai todo mundo aqui, ó. Vai me dar um pouco mais de vida. Toma esse daqui. Ai, não, 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 não. Me dá minha vida. Caramba, ó. Esse aqui é muito bom, véi. Toma esse aqui. Enquanto eu puder usar esse daqui, eu tô vivo. Vamos ver, ó. Nossa, errei. Oi. O que é o IV é essa? Nossa, é a 13 ainda? Ih, tá começando a ficar mais difícil, hein? Demorando de 4 minutos pra chegar no 10 e tamo no 7 ainda. Tá passado o 13. Mas aí, galera. Que isso, que isso? Que isso? Que tanto de gente? Então, vem, ó. Me dá a minha vida inteira aí. Toma todo mundo aí. Toma. Toma. Me dá a minha vida. Me dá a minha vida. E corre. Por que que eu tô andando? Usar esse daqui pra lá pra cima. E taca esse daqui. Taca esse aqui. Então, galerinha toda. Recupera a minha vida. Corre mais um pouquinho. Taca o leopardo ali. Taca esse daqui. Vem mais pra cá, galera. Isso. Que aí eu recupero a minha vida em vocês tudo aqui, ó. Aí eu passo pra lá. Venho aqui. Taca o esse. Taca mais esse aqui. Oi. Aí, ó. 14. Tô achando que a gente vai chegar só na 15, hein? Não vai ser mais que a 15, não. Ah, eu recuperei a minha vida. Recupera mais vida. Aí, pra lá, galera. Sai pra lá. Sai pra lá. Vocês tão muito forte. Que isso? Calma. Que eu vou recuperar a minha vida inteira. Um ataque, ó. Colô. Boa. Boa. Na minha vida. Na minha vida. Na minha vida inteira. Passa pra lá. Ó. E esse aqui? Bom, galera. O maninho entrou na raid aqui comigo. E eu vou mudar meu item. Porque eu vi o vídeo do Sasa. Do Sasa não. Do Koji. E ele tava usando esse chapéu aqui, ó. Então, vamos lá. Vou usar esse aqui também. Vou amarrar aqui. Aí a gente vai... Usar esses aqui. Ah, eu esqueci de falar. Cortou assim do nada. Por quê? Eu, basicamente... Meu PC deu tela azul. Porque, pra quem não sabe, eu tô com um computador novo. E eu esqueci de configurar ele. Não esqueci, né? Eu não achei que eu ia ter que fazer mais alguma coisa. Mas, pelo visto, eu tenho que fazer. Porque tá dando tela azul. Então, vamos lá, né? Vamos passar dessas waves aqui rapidão. Até chegar na que a gente tava. Eu acho que era a 14. Que eu me lembro era a 14. Então, só bora. Eu acho que era a 14. E beleza, galera. Voltamos na wave 14. Uma linha ali. Foi de F, né? Então, sobrou só a gente. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Vamos lá, meu haki aqui. Calma, vamos... Vamos com calma, tranquilo. Sem pressa. Só dando a volta assim. Oi? Não, tem mais dois aqui ainda. Então, vai. Aí, ó. GG. Chegamos na 15, né? Melhor. Eu acho que jogar do alto assim. Jogar do alto é melhor. Aqui bem do altão. Ai, 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 ai. Esse daqui já não congela lá do alto, né? Me dá, me dá, me dá minha vida. Me dá vida. Agora que eu vi. Calma aí, galera. Calma aí, calma aí. Vocês estão muito apelão. Me dei minha vida. Me dei vida. Sobe. Ai, ai. Me dá vida. Aí, recuperar minha vida inteira quase. Oi. Oi, todo mundo? Não, tá faltando esse aqui, ó. Quem que é ele? Tá com... Ah, tá com pouco de vida. Desativar meu haki. Aqui. Toma isso aqui. Caramba, tá difícil, hein? Oi. Beleza, foi. Nossa senhora, a galera que tá muito forte. Não sei se eu vou conseguir esse daqui não, hein? Esse daqui tá muito difícil. Galera, tá tudo batendo de longe. Tá. Me dá minha vida, me dá minha vida. Não sei por que eu não tô andando. Não tô andando, não. Eu não tô correndo. Ele tá andando só. Tá, foi. Aí, eu mando esse aqui agora. Ai, cadê meu haki? Tô sem haki, ó, gente. Aí, recupera minha vida. Joga esse aqui pro alto. Manda mais esse pro alto. Eu já posso ativar meu haki, né? 10 de 10. Congela aqueles ali. Aí, toma esse. Vai pra lá, rapaz. Espera minha vida inteira. Dá o dash. Joga pro alto. Aqui. Toma esse. Meu Deus, tá muito difícil. A galera não morre, velho. Sem dano. Ó, tamo indo, pelo menos, né? Oi. Uh. Esse foi difícil. Vamos segurar aqui. Esperar todo mundo juntar, né? Ó esse dano. Junta aí, galera. Junta aí, galera. Ó. E a gente bate. E a gente voa. E a gente fica no alto. Oi. Beleza. É muito dano, velho. O melhor que se faz aí mesmo é ficar no alto. Junta aqui, junta aqui todo mundo. Bater logo neles, né? Pra ver se finaliza. Ele ali foi. Que ele outro lá não. Você vai tomar um clique só. Você fica vindo pra cima de mim, rapaz. E você vai também. Oi. Falta mais um? Não. Tô na 18 já. Aqui, ó. Acabou bem certinho aqui, ó. Junta todo mundo. Aí já toma esse. Toma esse. É esse aqui, ó. Deu 121 mil de dano. Aí eu vou voando pra lá e pra cá, ó. Até voltar meu X. Voltou meu X. Já tá aqui todo mundo ali. Olha esse dano. Olha esse dano. A gente fica esperando o X. Deu o tempo do X. Espera todo mundo aqui embaixo. E taca de novo. Voar mais um pouquinho. Fica esperando. Vou usar essa tática. Tá dando certo. Aí, deita aí pra embaixo. Subi demais. Junta aí, galera. Pera. Oi. Bastante dano. Bora. Todo mundo junto aqui. Junta aqui. Junta aqui que eu preciso acertar vocês. Posso ativar o hack? Se é coisa ativa, não posso, né? Uma cestão lenta, hein? Acelera aí. Tá. Tá melhorando. Tá melhorando. Vou ativar o hack aqui. Só esperar. Acho que não tem tempo não, né? Tem tempo limite? Acho que não. Já estão aqui já? Pra tomar mais? Eu mal caí, eu já estou aqui em cima de novo. Eu não vou dar malherão pra vocês, não. Ó. Falta quanto? Falta dois. Aí, ó. Foi. Quinze minutos. Wave 19. Vamos esperar a galera vir. Junta aí, galera. Junta pra foto. Olha o tanto de gente. 35. Vamos ver se a gente derrota alguns aqui nesse início. Nada. Derrotamos ninguém. Aí, demore. 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 Vou precisar usar meu foice. Nossa. Fui derrotado. Nossa. Eu tenho minha segunda vida. Corre. 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 Eu vou hack aqui. Eu ativo outro hack aqui. Foi. Beleza. Toma cuidado. Toma cuidado. Tá. Foi uma galera que a gente derrotou. Beleza. Dá pra eu passar dessa daqui. Só ficando no alto. Tá. 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 Dá pra ir. Dá pra ir. Tem cinco sobrando. Cinco sobrando. Foi. Passamos. Chegamos na 20. Tem quanto? Só tem 12 agora. Eles são fortes, será? É, né? Pra vir só 12 deve ser forte. Tô usando o máximo de skill que eu consigo aqui no King Legacy. Nossa. Foi demais. Sobe, 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 sobe. Não. Na verdade desce aqui, ó. Congela a galera. Usa esse. Agora sobe. Sai, 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 sai. O que é isso? É o Zoro? Rapaz, esse Zoro é forte. Na minha vida, de volta. Hum, vou ser derrotado. Na minha vida. Na minha vida. Foi. Zorin foi. Zorin foi. Vem você agora. Você é fraquinho. Precisa acertar um rápido neles. Esse daqui assim, ó. Pra recuperar minha vida logo. Aí eu subo. Beleza, beleza. Foi bom, foi bom. Ataca aqui esse. Ataca esse. E a gente vem andando. Toma mais esse ataque. Toma mais esse ataque. Sobe. Eu não sei de onde que eu perdi vida aqui agora. Precisa ali, ó. Pra pegar um pouquinho de vida. Ué, meu jogo travou? Nossa. Não. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso daqui. Olha isso, galera. Tinha assim, o bloco escraxou, cara. Ai, meu Deus, cara. Eu ia tentar chegar... É, eu não sei se eu ia passar, mas eu tava dando certo. Eu demorei pra caramba. Mas, bom, vimos que é roubado, né? Eu só não sei se eu tenho mais item pra pegar. Eu acho que eu já peguei tudo que eu tinha pra pegar aqui de raid. Não tinha, não? E, bom, galera. Com o King Legs, como sempre, fechando aleatoriamente. Mesmo eu trocando de PC, o Roblox é a mesma coisa. Não entendo por que que ele fecha assim do nada. Conseguimos um combo até que bem, bem, bem forte, né? Eu vi lá no canal do Koji. Gostei bastante. E a nossa S não tá toda despertada. E a palavra de hoje é combo. Comenta aí. Pra saber que você assistiu até o final. E eu queria saber se vocês gostaram da volta aí, né? Do King Legs. Eu não tinha parado, né? Eu só dei um tempinho. E é isso. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E eu duvido você clicar em um dos dois vídeos aqui.